Rondônia está entre os primeiros estados no índice de transparência da Covid-19. O desempenho é avaliado com base nas ações que foram adotadas durante a pandemia até o momento. O governo do estado, em ação conjunta com a Superintendência de Licitações, implementou um índice de transparência na internet. O processo ficou ainda mais rápido devido às aquisições emergenciais durante a pandemia do coronavírus. Nós criamos um manual de compras emergenciais. Esse manual de compras emergenciais determinou que uma contratação tem que seguir um rito procedimental, mas ela não pode demorar mais do que 10 dias, porque nós temos que atender uma necessidade. Ao mesmo tempo, temos que dar transparência ao processo para evitar que qualquer risco a administração identifique rapidamente para poder fazer as correções. É uma preocupação do governo. O governador Marcos tem falado isso constantemente, que quer os procedimentos mais transparentes. Nós temos trabalhado nesse sentido. Criamos esse manual, então, três dias para identificar a necessidade e quantificar o que você está precisando. A pandemia apresentou uma grande demanda na área da saúde, como insumos para testes rápidos e equipamentos para proteção de servidores e população. Um processo que, dependendo da demanda, demorava meses. Agora pode ser feito em até 10 dias. Tivemos uma grande preocupação no começo da pandemia em como fazer as compras emergenciais de forma transparente, de forma isonômica, de obter a proposta mais vantajosa, mas sem despender o tempo normal de uma licitação. A licitação tradicional é toda procedimentalizada em lei, só que ela é demorada em termos de projeto, licitação, empenhamento, contrato e execução. E na emergencial, você tem uma flexibilidade da lei, que é uma contratação mais rápida, séria, porque o paciente está esperando, você tem que equipar a UTI, você tem que comprar o EPI. Isso tem que ser rápido. Contudo, esse procedimento rápido está sujeito a riscos, porque você tem empresas no mercado em nível de competição elevada, às vezes empresas não qualificadas, todo mundo querendo fornecer para a administração, às vezes os preços oscilantes e você precisa ter uma garantia da boa contratação. Além disso, foram implementados no manual de transparência chamamentos públicos de compras. Uma pesquisa, feita por uma empresa de fora do Estado, avalia a qualidade das informações sobre o novo coronavírus, que tem sido publicada em portais oficiais da União, Estados Brasileiros e Capitais. Ela concluiu que Rondônia está entre os três primeiros. É assegurar uma transparência, assegurar que o procedimento seja feito de forma democrática, transparente, legítima, e é isso que está por trás dessa nota que a gente tem recebido de estar nos primeiros lugares nos índices de transparência, sem deixar de atender a demanda de política pública de saúde para atendimento ao Covid, que foi, a partir do primeiro decreto emergencial, aumentou significativamente a necessidade de contratar EPIs, equipar leitos hospitalares, toda uma estrutura de serviço e contratação de bens para equipar as unidades hospitalares e preparar para a questão de combate ou minimização dos efeitos do Covid. O doutor Márcio Rogério Gabriel, que é o superintendente da SUPEL, ele é oriundo do Tribunal de Contas. E vem lá à frente da superintendência de licitações do Estado, com muita seriedade, com muita sobriedade, com muita discreção, é bom que se diga também, vem trabalhando extremamente voltado para a eficiência, a eficácia, e fazendo com que a legislação seja cumprida. E, evidentemente, que um dos itens disso aí é a transparência, porque onde não houver a tão propalada, necessária e indispensável transparência, hoje, no serviço público, começa a pairar um imenso ponto de interrogação. E isso tem sido uma marca, hoje, da SUPEL. O governo do Estado leva isso como uma busca do próprio governo, de forma permanente, para que a população tome conhecimento, através do portal de transparência do Estado, e isso vem fazendo também com que Rondônia se destaque no cenário nacional. Especialmente numa época dessa, em que há uma desconfiança de tudo, até em razão da questão das licitações, hoje, serem diferenciadas, até pela emergência, em tempos de pandemia, é fundamental que se tenha essa segurança de que a coisa está sendo bem feita. Para que não aconteça o que tem acontecido em outros estados, com dúvidas, atrozes, sobre os comportamentos dos seus gestores. Estamos num bom caminho. É o que a gente espera que isso se perdure, para que a população possa ficar cada vez mais orgulhosa do governo que tem. Aliás, numa sucessão, a gente tem conseguido, e é bom a gente lembrar também que no governo Confúcio Moura também tínhamos um desempenho muito semelhante a esse.